Boas pessoal, de aqui, falou-vos moradores e sejam bem-vindos a um vídeo novo aqui no canal e hoje vamos tentar fugir da prisão. É incrível como nós já tentámos escapar da prisão não uma ou duas vezes, nem três, nem quatro, mas cinco vezes. Ah, meu dedo! Perdi o meu dedo! Eu vou demorar umas 10 horas a editar este vídeo, mas vai valer a pena porque eu perdi o meu dedo. Você é um ótimo ator, eu devia ter ganho um Oscar. Ligem-me para este número aqui e contratem-me. Mas, sem perder mais tempo, pessoal, nós vamos começar como escapar de uma prisão. Ei, tu! Estás livre para sair. Está a brincar. Mas tens uma encomenda. Não fiquem-me. Não fiquem-me. Não fiquem-me. É. Sim, sim. Claro que eu fiquem. Se eu não fiquem, eu perderia o meu trabalho. Eu não quero perder o meu trabalho. Exato. E vamos lá, pessoal. Agora vai começar a nossa aventura. Nós temos que fugir daqui. Ok. Temos um bolo dentro daquele bolo. Ele não verificou, afinal de contas, porque aqui dentro nós podemos encontrar uma lima, eu acho que é para cortar as barras, uma bida que é NRG, um teletransportador, um Rocket Launcher, um telefone, ou um drill, ok, não interessa. Eu estou bastante curioso para ver o que é que o Rocket Launcher, ou como é que o Rocket Launcher consegue entrar dentro daquele bolo. Mas, suponho que nós vamos começar com esta NRG. Eu estou bastante curioso. Meu Deus! O tempo parou! Isto parece eu com a minha doença. Yeah! Por que eu não temia esta coisa há mais tempo? Olha os guardas! Ganhamos! Eu pensava que ele estava a comer o bigode do guarda, mas parece que não. Saímos pela parte principal, como um BDS da vida. Vamos escolher a coisa mais correta, obviamente, que é este Rocket Launcher, porque vai fascinar. Ah, agora faz sentido, aquilo estava dobrado dentro do bolo. E tiramos o ro... Ah, ok. E é por isso, pessoal, se vocês algum dia estiverem numa cela, nunca usei Rocket Launcher. Mas esta coisa tem de funcionar, pessoal. Vamos utilizar a nossa Drill. Ok. Yeah! Eu não sei se isto funcionou. Parece que funcionou! Conseguimos! Ok. Isto é uma das várias formas de escapar, digamos assim. Nós podemos fazer várias coisas. Agora podemos escolher um Opacitator ou um Crowbar. Ou um pé de cabra. Eu gosto, eu gosto bastante de cabra. Eu acho que eu este lhe é um Opacitator. Eu não faço ideia o que é que é. Vais andar através das paredes, está aqui a dizer. A coisa azul. Ok. Yeah! Não! Vamos ser enterrados vivos com os nossos irmãos! Parece que não funciona. Vamos a destilhar, então, o pé de cabra. Obviamente. Não! Ahn... É fuga! Esquerda! Não! Ok. Morremos. Vamos lá outra vez, pessoal! Yeah! Ok. E agora? Esquerda! Eu sou muito bom a fazer isso, pessoal. Vamos em frente! Matrix! Ok. Depa... Prepara-te! Despacha-te! 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 Prepara-te! Ih... O que é que eu faço aqui? Ah! O quê?! Não dá pra fazer nada! O que é que eu posso fazer nesta luta? Ok! Despacha-te! A final fascinava! A minha arma é melhor, pessoal! Só que vocês me entendem! As minhas armas! Yeah! Acabámos o ending badass da vida! Este era um dos finais possíveis e foi o final mais estranho de sempre! Vamos tentar um final diferente! Eu acho que todos na vida tentaram fazer a teletransportação Portanto, vamos ao teletransporte! Isto vai funcionar! Isto não me leva até à lua! Oh! 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 O quê? Vamos antes tentar a coisa mais simples que é provavelmente a lima! Como é óbvio! Eu estou a utilizar o chapéu de cabo do exército do meu pai! Ele pediu-me para usar! Olhe para isto! Ele tem orgulho disso punho meu! Ok! Vamos lá! Isto tem que dar certo! Podemos utilizar a lima na nossa cela ou então na nossa janela! Eu acho que vou utilizar na cela! Na janela eu provavelmente ia atirar-me porque nós já vimos que estamos tipo a 10 km em altura! Vou atacar à frente! Ok! Atrás! Nope! E... Ganhamos! Somos mestres da co... Ele está a escapar! Não! Eu já escapei! Se eu agora estivesse nesta posição, podia-me sentar ou então utilizar um cinturão de granadas! O que é que vocês acham? Provavelmente as granadas porque é mais útil! A não ser que eu... Vá, guarde-me! O que é que? O que é que? Vamos antes usar a cadeira! Obviamente que é essa a escolha certa! Ok! Agora vamos para a direita! Oh! Eu acho que nós fizemos bem em não tentar abrir... Oh! Agora podemos usar várias coisas! Eu acho que vou utilizar a coisa mais estúpida! Que é esta! E vai funcionar! Porque é óbvio! As coisas mais estúpidas... Funcionam sempre! Yeah! Mas... Fiquei curioso! Pessoal! O que é que aconteceria... Se eu utilizasse o paraquedas... Ou o nosso jetpack? Numa corda! Vamos só ver se é esta! E vamos ver como é que acabamos! Estou curioso! Para saber se és tão estúpido quanto parece! Ok! Ainda é mais estúpido que eu estava à espera! Nós estamos... Nós vivemos! Nós não vivemos! Eu desisto! Vamos terminar por aqui pessoal! Muito obrigado pela vossa companhia! Espero que vocês tenham gostado! Se gostarem esmaguem o que gostei! Com a testa eu conto com o vosso apoio! Um abraço! E até à próxima! E até à próxima!